Fala aí pessoal, aqui é o Du e nesse vídeo vou falar pra vocês da importância de conquistar as aldeias bárbaras que estão próximas a vocês logo que vocês treinarem o primeiro nobre, os primeiros nobres no caso Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque surgiu uma dúvida pertinente nos comentários aí e eu achei importante comentar isso um pouco, falar um pouco mais sobre isso Bom, todo mundo sabe, pelo menos o pessoal que está assistindo aí os vídeos, já sabem a minha opinião sobre como eu considero o mais correto ruxar a academia o mais rápido possível já entrar no jogo já pensando na academia, fazer a academia o mais rápido possível já até fiz um vídeo aqui falando só sobre isso, sobre quais edifícios construir primeiro pra tentar chegar na academia logo vou deixar o link do vídeo aí na descrição mas tá, essa questão de ruxar a academia, a menos que você tenha que se defender de alguém, alguém que esteja atacando logo no princípio então, ruxa a academia logo mas voltando ao assunto de tomar, de conquistar as aldeias bárbaras o primeiro motivo que eu considero mais importante de conquistar as aldeias bárbaras o mais rápido possível é o mais óbvio de todos né com duas aldeias você vai ter dois quartéis, duas academias, duas minas de ferro, dois poços de argila com três aldeias, três, independente se é aldeia bárbaras ou não, vai ter as construções lá e você vai aumentar o seu domínio né, quanto mais aldeias você tiver, mais rápido você vai upar você vai poder trocar recursos entre uma aldeia e outra, vai construir mais tropas, vai conseguir especializar as tropas tudo isso eu já falei em outros vídeos né, essa questão de especialização de tropa e tudo mais o segundo motivo, que é também muito importante, é o de impedir o farm de inimigos ou de possíveis inimigos às vezes o cara que tá neutro ali perto de você, mas aí você não sabe, você vai e entra numa tribo e você vê que o cara é seu inimigo, que ele pertence a uma tribo que é inimiga da sua ou então o contrário, ele entra numa tribo, ele tava neutro, entra numa tribo e vira seu inimigo pronto, você tem um inimigo aí do seu lado, na sua província, na província do lado ali já começa a complicar um pouco mais o meio de campo aí né então, pra impedir o farm nas bárbaras, e deixa eu enfatizar isso pra vocês porque eu já falei isso no vídeo anterior também é muito importante farmar nas bárbaras, tem que farmar o tempo inteiro no começo do jogo, tem que farmar o tempo inteiro não importa o que, entrou no jogo, farma vários ataques em várias bárbaras ao mesmo tempo o tempo todo, secou uma aldeia bárbara, dá um tempinho e farma nela de novo tem que farmar, mas tá, voltando outra questão que também é meio óbvia, nessa questão de tomar as aldeias bárbaras é impedir que os inimigos tomem elas pra eles muita gente às vezes comete o erro de ficar esperando pra gastar o primeiro nobre com algum player bom, você tem que pensar o seguinte às vezes se você for tentar gastar o primeiro nobre num cara que tá no mesmo nível que você ali próximo a você a única coisa que você vai conseguir é destruir muito das suas tropas, gastar muita tropa sua você vai ter um nobre só, você não vai conseguir fazer um noble train um train de nobres, vários nobres batendo ao mesmo tempo e você pode até ser derrotado, então o jogo pode acabar pra você ali mesmo é muito mais seguro e muito mais rápido pra upar você conquistar uma bárbara que tem pouca ou nenhuma defesa entendeu? então, minha dica é essa conquistar a bárbara o mais rápido possível pra evitar que o cara se desenvolva e pra evitar pra você se desenvolver mais rápido pra evitar que os inimigos se desenvolvam e pra impedir o farm também desses inimigos bom outra coisa que eu tenho que falar também, pessoal é que eu tô falando aqui muito de aldeia bárbara, aldeia bárbara, aldeia bárbara mas vocês tem que prestar atenção nos inativos também muitas vezes existem inativos na tribo de vocês e vale a pena conquistar as aldeias deles, entendeu? justamente pelos mesmos motivos pra que outros não conquistem e tal claro que você não vai gastar um nobre seu vai ficar cunhando moeda, treinando nobre pra conquistar um inativo que tem 51 pontos um inativo que tem cento e poucos pontos não vale a pena jogar um nobre fora com isso mas se o inativo estiver próximo ao seu nível ou igual ou superior ao nível da aldeia bárbara em pontos vale a pena conquistar porque aí é mais uma vantagem também então sempre prestem atenção no mapa nessa questão dos inativos se tem alguém que parou de evoluir aí você vai, espiona o cara vê se ele tá inativo mesmo presta atenção e ataca ele e toma aldeia dele isso eu tô falando, pessoal são os primeiros nobres, tá? o primeiro nobre, o segundo nobre tudo isso você tem que levar em consideração também porque na etapa final do jogo não tem aldeia bárbara no mapa todo mundo conquistou então, até porque a aldeia bárbara é uma ótima forma de entrar na província mas isso eu vou falar mais pra frente, né? quando você vai entrar na província de um cara pra construir uma igreja e ter o bônus de fé naquela província se tiver uma aldeia bárbara é o melhor caminho você entra na província pela bárbara conquista a bárbara faz uma igreja nível 3 ali logo de cara e blinda aquela aldeia de tropa e pronto, você entrou na província você tem bônus de fé ali você pode atacar todas as aldeias com 100% de força então, a aldeia bárbara serve pra isso também pra entrar na província por isso que não é bom largar a aldeia bárbara na sua província pra que ninguém entre na sua província por ela então, esses são os principais motivos que eu vejo pra conquistar as aldeias bárbara, pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram, dê um joinha pessoal, adicionem o vídeo nos favoritos também adicionem os vídeos antigos que vocês viram nos favoritos aí ajuda muito a divulgar o canal e principalmente, divulguem o canal com o pessoal da tribo de vocês pra repassar os conhecimentos isso ajuda muito o canal a crescer eu espero que vocês tenham gostado então, é isso aí pessoal um abraço e tchau